Vai ser bem legal, você vai querer gritar, bebê! Olá! Hehehe! Uou! Veja onde estamos hoje! Estamos em um parque! E eu soube que há muitas abóboras por aqui! Sim! E eu preciso da sua ajuda para encontrar algumas! Sim, nós precisamos encontrar quatro abóboras! E falando em abóboras, saca só isso! Uou! Vamos contar! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Dez abóboras! Oh! E você notou que estas abóboras têm rostos? Elas são tão alegres! Hahaha! Rá! As abóboras que você e eu vamos procurar aqui no parque não terão rostos! Mas quando encontrarmos as quatro abóboras, talvez possamos trazê-las aqui e desenhar rostos nelas! Haha! Vamos lá! Oh! Saca só! Tem um parquinho bem ali! Uau! Eu adoro parquinhos! Porque são ótimos para fazermos exercícios! Sim! Uhul! Certo? Vamos brincar! E talvez a gente consiga encontrar as abóboras! Uau! Aqui tem balanças! Tem uma parede de escalada aqui! Uau! Estas paredes são muito legais! Sim! É uma parede com rochas! E você pode escalar para fazer exercícios! Uau! Ui! Uau! Olha como eu consigo chegar aqui no alto! Uau! Eu estou ficando cansado! Acho melhor eu descer! Uau! Tem um banco ali! Oh! Fiquei muito cansado! Às vezes quando fazemos exercícios e brincamos muito, é normal ficar cansado! E esta é uma boa hora para sentar, respirar fundo e depois continuar brincando nas balanças! Haha! Uau! Lá vou eu! Uau! 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 Sim! Veja como eu balanço! Uau! Você já brincou em uma balança? Uau! Uau! Você viu aquilo? Espere um pouco! Veja! Sim! Encontramos a primeira abóbora! É! Bom trabalho! Ok, eu vou levar até a mesa, deixar lá e nós vamos continuar procurando abóbora! Sim! Uau! 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 Faz de conta que no chão tem lava! Uau! Sem pisar no chão! Haha! Uau! Eu estou me equilibrando para não cair! Uau! 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 Sim, conseguimos! É isso aí! Ok, acho que tem outra abóbora por aqui e em algum lugar! Onde está você, abóbora? Uau! Saca só isso! É um escorregador amarelo! E tem dois caminhos para escorregar! Haha! Mas eu não vou descer por aqui! Porque acho que vi um escorregador bem maior ali! Certo? Abóbora! Onde está você? Você está vendo ela em algum lugar? Aham! Não? Nada aqui em cima! Eu vou descer para continuar procurando! Grande escorregador amarelo! Lá vou eu! Uuuu! Hahaha! Uau! 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 Você viu isso? Sim! Encontramos outra abóbora! Bom trabalho! A primeira abóbora era bem grande! E esta aqui é bem pequena! Hahaha! Tão bonitinha! Ok, eu vou levar esta abóbora até a mesa para continuar procurando por mais abóboras! Sim! Uau! 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 Espere um pouco! Você viu uma abóbora enquanto eu mostrava minhas incríveis habilidades de dança? Sim! Ela está bem ali! Uau! Encontramos mais uma abóbora! Bom trabalho! Certo? Nós encontramos uma abóbora grande! Uma abóbora pequena! E agora esta abóbora! É outra abóbora grande! Então nós temos uma, duas, três abóboras! Haha! Só precisamos de mais uma para termos quatro! Haha! Uau! Hahahaha! Ótimo trabalho! Até agora nós encontramos três abóboras! Sim! Mas nós precisamos de quatro abóboras! Ei! Que tal um jogo? Que tal... Nós explorarmos mais um parque para ver se encontramos outra abóbora! Sim! Ok! Eu preciso da sua ajuda! Se você encontrar alguma, diga bem alto! Abóbora! Sim! Me avise! Abóbora! Combinado? Combinado? Você está vendo alguma? Hum... Eu não estou encontrando! Você lembra o que gritar? Sim! Abóbora! Haha! Certo! Vejamos! Onde pode estar? Oh... Eu ainda não achei! Oh... Está mais difícil! Você encontrou? Oh... O que você disse? Você disse a palavra acorda? Haha! Mas não é para dizer acorda! Você precisa dizer abóbora! Haha! O quê? Você disse abóbora? Onde? Oh! Está ali! Oh... Sim! Sim! Você encontrou a última abóbora! Bom trabalho! Certo! Nós já encontramos as quatro abóboras! Agora, nós podemos voltar lá e desenhar rostos nas abóboras! Eu estou muito animado! É isso aí! É! Bom trabalho! Nós encontramos quatro abóboras! Uma, duas, três, quatro! Quatro abóboras! Duas abóboras grandes e duas abóboras pequenas! Uau! Não foi divertido explorar o parque para encontrar as abóboras? Sim! Eu adoro abóboras e adoro Halloween! É muito divertido! Você pode se fantasiar, sair pelas ruas e as abóboras são ótimas para decorar as casas! Sim! É isso que nós vamos fazer! Vamos desenhar as carinhas nas abóboras e colocá-las na varanda! Isso vai ser muito legal! E cada rosto terá uma expressão diferente! Mas, ei! Você já comeu sementes de abóbora? Sim! Você abre a abóbora? E há muitas sementes aqui dentro? Sim! Você pode comer! Eu adoro elas bem fritas! E vou comendo as sementes e... Yum! Haha! E torta de abóbora! É muito gostoso! Certo? Vamos começar a decoração! A primeira cara que vamos fazer na abóbora será... Uma carinha feliz! Acho que isso será divertido! Primeiro, eu vou desenhar os olhos! Um olho... Perfeito! O primeiro olho ficou lindo! E o outro olho? Hahaha! Isso! A abóbora tem dois olhos! Assim como nós! Hum! Ficou legal! Certo? Isso! Agora, vamos fazer um sorriso! Uou! Sim! Parece uma abóbora bem feliz, não parece? Uou! Haha! Você está feliz hoje? Porque eu estou! Foi muito divertido encontrar todas estas abóboras com você! Isso! Prontinho! Você gostou? Sim! Uma abóbora feliz! Ah! Haha! Legal! Ficou muito bonitinha! Haha! Certo? Ei! Vamos desenhar outra carinha na abóbora! Hum! O que é o oposto de feliz? Triste! Hum! 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 Vamos fazer uma abóbora triste! Certo? Vamos fazer os olhos de novo! Ok! Prontinho! Um olho! E o outro olho! Perfeito! Ok! Na primeira! O sorriso era assim! Como um U! Mas agora, para fazer um rosto triste, vamos desenhar o oposto! Sim! Com os cantos para baixo! Prontinho! O que você acha? Será que parece... Uma abóbora triste? Sim! Sim! Parece! O que será que houve com esta abóbora? Parece que... Ela teve um dia ruim! Hum! Hum! Talvez eu possa desenhar... O cabelinho dela! Hahaha! Sim! Haha! Prontinho! Oh! Isso não deixou ela feliz! Ela continua triste! Haha! Mas tudo bem! Agora nós temos uma abóbora feliz e uma abóbora triste! Certo! Outra grande abóbora! Hum! Eu conheço outra expressão que parece um pouco triste, mas é um sentimento diferente e é a raiva! Eu sou muito raivoso! Sim! Vamos fazer uma cara de mal! Certo! Vamos começar com os olhos de triângulo! Perfeito! Vamos deixar bem bonitinhos! Bem assim! Um triângulo! E agora outro triângulo! Perfeito! É! Certo! Ficou bem legal! Ok! Ok! Agora vamos fazer... A boca... Mas não muito para baixo! Vamos fazer a boca tipo... Bem assim! Porque ela está com raiva! Isso! E agora podemos desenhar as sobrancelhas... Para baixo... Assim... Esta abóbora está com muita raiva! Sim! Podemos desenhar os dentes assim... Sim! Esta é uma abóbora com raiva! Agora temos uma abóbora feliz... Uma abóbora triste... Uma abóbora louca... E agora vamos fazer uma... Uma abóbora assustada! Ok! Vamos fazer os olhos redondos... Sim! Como um círculo! Vamos fazer outro círculo... Perfeito! Agora... Vamos desenhar as sobrancelhas... E vamos fazer um... Um O para desenhar a boca! Bem assim... Será que parece... Uma abóbora assustada? Sim! Parece uma abóbora surpreendida... Ou assustada! Uau! É isso aí! Foi muito divertido desenhar nas abóboras com você! Vamos ver as quatro abóboras de novo... Nós fizemos uma abóbora feliz... Uma abóbora triste... Fizemos uma abóbora com raiva... E... Uma abóbora... Surpreendida! Uau! Assustada! Uau! Bom trabalho! Certo? Vamos pegar as quatro abóboras... E colocar na varanda! Acho que todas as pessoas... Vão gostar delas! Certo? Ei! Se você quiser assistir mais vídeos meus... Tudo o que você precisa fazer... É procurar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? P-L-I... P-P-I... Blippi! É isso aí! Legal! Até a próxima! Tchauzinho! Blippi! 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 Venham todos ver... É hora de aprender! Blippi! Blippi! Vai ser bem legal... Você vai querer gritar! Blippi! Blippi! Blippi!